É hoje, pessoal, que eu vou responder às perguntas que vocês mais me perguntam e eu, às vezes, tento não responder. Olá a todos, pessoal! Daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E eu hoje trago-vos aqui o martelo da polémica, o martelo das respostas, o martelo daquilo que vocês querem saber de mim. Basicamente, sempre que eu responder uma pergunta, eu vou bater com o martelo. Assim. Está fechado o assunto. Dark, como está o relacionamento com a tua namorada? Eu vou responder. Dark, estás chateado com os youtubers da casa dos youtubers? Vou responder. Dar que vais voltar ao terror? Vou responder. Dark, fazes cocó em pé? Espera. Eu não faço cocó em pé. Espera. Não faço. Estava a brincar. Calma. Mas, bom, eu vou responder a todas estas perguntas, portanto, fiquem até ao fim. É, eu vou ser muito sincero a responder a tudo, ok? Tipo, eu não vou andar aqui com muita enrolação, nem a tentar fingir que as coisas estão bem, porque, na verdade, algumas destas coisas não estão bem. Nada bem. Mas antes de começarmos aqui o vídeo, eu quero-vos pedir muito, muito, muito like aqui neste vídeo, porque o YouTube não anda a partilhar os meus vídeos. É muito importante vocês partilharem, ok? E eu estou a falar estatisticamente falando. É, porque lá na estatística do meu canal diz que apenas entre 5 a 10%, 10, 11% do meu público é que recebe a notificação. E os meus recomendados também não estão a funcionar. Não, nada. Nada está a funcionar. Outra coisa que me chateia muito é que os vídeos no próprio dia levam restrição de idade e no outro dia seguinte já está tudo bem. E nesse primeiro dia é o dia onde o vídeo explode mais e onde chega a mais pessoas. Portanto, alguma coisa está a acontecer aqui, então eu preciso mesmo muito da vossa ajuda, mesmo. É, porque se vocês deixarem o like, se partilharem com os vossos amigos, isso tudo acaba, porque o YouTube não consegue fazer nada, porque a nossa força... Ó, então olha só, pessoal, vamos fazer aqui um negócio, ok? Eu vou tentar produzir mais vídeos e mais conteúdo para vocês, ok? Eu comprometo-me. E vocês também têm que partilhar o canal, porque senão o YouTube não dá. Não dá, não dá. Bora, pessoal, o negócio fechado? Bora, bora. E antes de eu responder às perguntas, eu quero vos anunciar que amanhã eu vou estar no Porto, na Maia. Eu vou estar no evento Ismael Legends e não sou só eu, sou eu e a Darcola a lândia inteira. Eu, o Pi, o Dante, a Beatriz. Nós vamos estar lá no Ismael Legends, portanto, apareceu lá dia 7 de julho, já hoje, não, já amanhã. E eu vou deixar toda a informação aqui, inclusive eu vou deixar também o meu Instagram, porque eu deixei lá um post. Vocês podem ver lá a informação e outra coisa, o evento é gratuito, vocês podem ir à vontade, mas, mas, mas vocês têm que fazer o vosso registro aqui embaixo neste link, é o primeiro link da descrição, façam lá o vosso registro, ok? E podem aparecer à minha gratuitamente, vocês podem estar comigo à vontade. É, porque eu não sou daqueles que têm os eventos todos pagos, tipo, ah é, queres-me dar um abraço? Olha, então paga um euro, um euro, um euro. É, eu não faço isso. Já começa. Mas bora lá, pessoal, vamos então responder às perguntas. É, a primeira pergunta que vocês perguntam muito, mesmo depois de eu já ter respondido muitas vezes aqui no canal, olha só, Darc, tu não vais voltar aos jogos de terror? É, bom, e a resposta é sim. Eu tenciono a gravar mais vídeos de terror, ok? Mas como eu vos disse, o YouTube não está a tratar muito bem o meu canal, portanto eu não posso arriscar muito fazer este tipo de conteúdo, porque nem o YouTube gosta deste conteúdo assim mais para terror e jogos, hum, tá, hum, tá muito estranho, tá muito estranho. E basicamente o que acontece quando eu gravo um jogo de terror, o vídeo não é partilhado, tipo, não dá. E por isso mesmo o YouTube acaba por matar aquele vídeo, o que não quer dizer que eu não gosto de fazer e não queira fazer, porque eu quero mesmo fazer, mas enquanto YouTuber vocês também têm que perceber que é bem frustrante vocês estarem a trabalhar e a dedicar a vossa alma a algo, que a plataforma não faz nada com isso. Simplesmente ignora, zero. Tipo, não partilha. E por isso mesmo eu reforcei aqui neste vídeo para vocês me ajudarem muito, porque se for assim o YouTube não tem barreira entre nós, hum, percebem? Mas aos pouquinhos eu vou colocando mais vídeos de terror, pessoal, não se preocupem. E é isso, está respondido. Outra pergunta que vocês perguntam muito. Darc, onde é que está o como irritar um jogador de LOL 9? Pera, ainda não respondi, calma. Como irritar o jogador de LOL 9? Vocês têm que perguntar isso ao Pi, porque o Pi nunca mais jogou LOL. Ele agora joga Fortnite, joga aqueles jogos estranhos, que eu não sei bem o que é que aquilo é, mas ele anda a jogar coisas muito estranhas. A não ser que vocês o convençam a jogar, ok? Então, ó, 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 vamos fazer aqui o seguinte. Vou lá ao Twitter dele e comentei muito. Pi, volta a jogar LOL. Volta a jogar LOL, Pi. Pi, a gente tem saudade se tu não jogares LOL. Materiais para esse vídeo, eu já tenho tudo preparado, eu já sei precisamente o que é que eu vou fazer ao Pi. Ó, mas uma das coisas, posso vejar... Ah, não, 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 eu não posso revelar, senão ele vai ver o vídeo. E aí a estupidez, ele vai... Ó, Pi, tu estás a ver este vídeo? Calma, relaxa, relaxa, está tudo bem. Obviamente que ele vem agora a este vídeo e vai ver que foi eu que mandei as pessoas para o Twitter e pode ser que em princípio para a semana eu consigo fazer esse vídeo, ok? Está fechado. Bora, responde e dá. Outra pergunta que vocês perguntam muito e eu tento não responder é... Darko, o que é que tu vais fazer ao body quando ele ficar grande? Ou quando ele começar a ficar mais velho? Ou quando começar a cagar muito? Ou quando começar, tipo, a ficar gordo e grande? O que é que tu vais fazer ao body? Porque ele vai ficar agressivo. Pessoal, está tudo controlado, ok? Enquanto ele é bebê, dá para tratar muito bem dele. Ele é muito calminho, é muito maguinho. Mas como vocês sabem e comentou já a muita gente, quando o body ficar grande, ele vai ficar assim um pouco agressivo. É natural, ok? Então ele vai precisar de estar com outros animais de cascos, tipo outras cabras, outros bots. É porque só assim é que ele vai meio relaxar, né? Se é que vocês me entendem. Eu não posso dizer isto. Eu sou family friend. Se eu viajar, o que é que eu faço ao body? Eu vou deixar o body na minha irmã, porque ela tem assim uma casa muito grande e tem uma quinta gigante. Então eu vou deixar lá o body. Claro que não o vou abandonar, né? Lógico, lógico. Mas ele vai poder estar lá à vontade e vai estar feliz já mesmo, porque ela vai tratar muito bem dele. Eu espero. Então é, é isso que vai acontecer ao body sempre que eu for viajar ou sempre que eu precisar sair daqui ou de não conseguir levá-lo comigo. E se ele precisar de relaxar, também tem lá as outras amiguinhas dele, lá no campo. Está respondida. Dark, quando é que tu trazes o Como Irritar a Namorada? 2. Basicamente, pessoal, como vocês leram pelo título, foi cancelado. E esta pergunta está diretamente relacionada com a pergunta Dark, tu ainda namoras com a C-3PO? Não! Não! E sim, eu sei que muitos de vocês já sabem esta notícia, porque ela própria já fez tweets a explicar a situação. E eu agora estou aqui a revelar para vocês, o meu público, que sim, nós já não estamos juntos. Pessoal, foi difícil, pá. Foi uma situação muito complicada. E agora vou explicar tudo o porquê desta relação ter acabado. É agora que eu me vou vingar. É agora! É agora! Não, não é. Ok, pessoal, agora a sério. Eu sei que, naturalmente, muitos de vocês vão ficar tristes, porque muitos de vocês, tipo, adoravam-nos ver juntos. Mas, antes de nós sermos youtubers e estrelas da internet e figuras públicas, é! Nós também somos pessoas. E pessoas sentem sentimentos. Sentem sentimentos. E à medida que o tempo foi passando e à medida que as coisas foram acontecendo, muita coisa boa aconteceu nesta relação e muita coisa má, muita coisa horrível também aconteceu. Às vezes eu preferia enfiar assim o martelo, sabe? Dentro daquele sítio que vocês sabem, para não ter que passar por algumas coisas. Oi, eu até já estou suado aqui só de falar em estudo. Mas, continuando, ao fim de algum tempo nós tomámos esta decisão e não quisemos anunciar logo porque as coisas ainda estavam assim, meio... Sabem? Sabem quando vocês, tipo, estão e não estão, mas depois acontece uma coisa e depois já não acontece e depois... Ah! É estranho. É-se também a explicar isto. Mas, basicamente, nós estamos juntos e continuamos amigos. Ah! Ela lá no Twitter diz que sim, mas... Eu não sei. Não, pessoal, eu estou a brincar. Está tudo bem entre nós, ok? Está tudo muito bem. Então, não se preocupem, pessoal. Está tudo bem. Simplesmente nós já não estamos na relação tipo namorado e namorada, ok? Só isso. Mas, voltando à pergunta. Dark, onde está o Como Irritar a Namorada 2? Oficialmente está cancelado. Quem sabe eu não arranjo uma namorada nova. Eu não sei. Eu não sei. Mas está respondido. Se você pode me irritar, eu deixo dar... Ai, minha namorada, minha namorada... Querem que seja a minha namorada ou não? Porra, assim não quero eu, né? Querem ter namorada feia que é para ser tu... De cladiador? Anda, vai namorar comigo. Anda, 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 anda. Espera, é isso. Ah, tu queres levar com o martelo? Ah, tu queres levar com o martelo? Ah, sim, dá-se. Mas, bom, pessoal, está respondido. Próxima pergunta que vocês me perguntam muito. Dark, tu estás chateado com os youtubers da casa dos youtubers? Pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Não, não há chateços. Não há. Isso não existe. Na altura da casa dos youtubers, houve uma fase em que eu, o Piu, antes saímos da casa e essa fase gerou, assim, alguma revolta por parte das pessoas que lá estavam ainda. O Anto, o Indo, o Nuno Moura, o Ronaldo. E nessa fase houve um pouco de falta de comunicação porque nem nós percebemos o lado deles, nem eles perceberam bem o nosso lado. Então houve aquela falta de comunicação que gera sempre um pouco de problema. E mesmo antes de eu ter saído da casa, eu já tinha avisado e já tinha dito que isso iria acontecer em breve, ok? Mas como eu estou sempre a trollar e como eu estou sempre, tipo, a dizer porcaria, todos pensavam que eu estava a fazer bluff, que não estava a falar a sério e ninguém me estava a levar a sério com isso. E essa decisão que eu tomei foi devido a coisas que aconteciam dentro da casa que eu não gostava muito, ok? Coisas pessoais nossas. Coisas que eu não vou revelar aqui porque é entre amigos, é da vida pessoal mesmo. Então havia coisas que me chateavam. E eu avisava. Eu avisava. Pessoal, eu não gosto de isto. Eu estou me sentindo triste. Eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui assim. E essas coisas foram faladas, foram expostas, mas muitas vezes a nossa vida é muito agitada e às vezes nós não nos conseguimos entender bem. Ó, imaginem só. 7 youtubers dentro de uma casa e apesar de estarmos juntos, cada um tinha a sua vida e o seu foco. Então nessa fase, tipo, da saída, o pessoal fica um pouco triste e é completamente normal. Isso é legítimo, ok? Mas isso também não quer dizer que nós tenhamos sido errados, como muita gente pensou. Ah, Darko, saíste da casa, abandonaste os teus amigos. Ah, 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 ah. Meu, isso não aconteceu assim. Foi tudo falado. Mas houve falta de comunicação. Só isso. Inclusive, eu estive lá no Rock in Rio, falei com o pessoal todo e está tudo na boa. Mesmo. E falámos mesmo desta situação que eu estou aqui a falar agora e está tudo bem. Inclusive, o Whindon chega só ao pé de mim e diz Oh, Darko, oh, Darko, tu foste um sacana, Darko. Olha o que é que tu fizeste. Meu, e quando eu lhe expliquei o que realmente tinha acontecido dos dois lados, ele percebeu. Ele percebeu. E foi isso que aconteceu. E falei com o Ante também e ficou esclarecido, tipo, sei lá, são coisas parvas. E essas pequenas coisas parvas, quando não são faladas, tipo, geram revolta e geram a tristeza e geram tudo... E acabei de ficar sem bateria. Mas basicamente, como eu vos estava a dizer, pessoal, ficou tudo bem. Está tudo muito bem entre nós. Eu continuo a ser amigo de toda a gente, pá, menos daquele Nuno Moura. Aquele Nuno Moura, pá, se eu pudesse, estava-lhe assim com o martelo. E está respondida a pergunta, Darko, tu continuas amigo dos membros da casa dos youtubers? Sim! Próxima pergunta que vocês perguntam muito, Darko, tu costumas beber xixi ao pequeno almoço? Sim, eu adoro. Ok, eu acho que não há muitas mais perguntas que eu possa responder assim que vocês me perguntam muito e que eu não quero responder. Então é isso, pessoal, eu acho que nós vamos ficar por aqui com este vídeo. Já sabem, se quiserem que eu responda a mais perguntas que vocês acham que eu não quero responder, comentem aí embaixo. E já sabem, deixem muito like aqui neste vídeo. Se forem novos aqui no canal, inscrevam-se. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Fiquem bem e até à próxima! Uuuuh!